Deniston prefere não mostrar o rosto. Ele tem uma união estável e é pai de duas crianças. Uma delas, o caçula, tem dois anos de idade e Deniston tem dúvidas sobre a paternidade. A mãe não compareceu ao exame, mas segundo a família, ela afirma que ele é o pai do menino. A mãe de Deniston acredita que o exame vai ajudar a acabar com muita conversa. A dona Elisa está aqui para poder tirar essa dúvida, que não é só dela, mas também a família comenta o próprio pai da criança. No fundinho, a senhora acredita que tem uma certa dúvida ali, né? É, tem. Ele vê que o maior parece muito com o menorzinho, então ele também tem essa insegurança. É uma forma de esclarecer tudo? É ruim a gente ficar com a dúvida. Minha nora é muito boa, mas ela também acha bom fazer, porque ela quer mostrar para todo mundo se é neto meu, se é filho dele. Porque é ruim, os comentários rolam, a gente acaba tropeçando no comentário, é muito ruim. A criança já é registrada no nome do Deniston e a relação entre pai e filho na prática, eles contam que é de muito amor. A ansiedade para ter em mãos o resultado do exame de DNA é enorme. Foram coletadas amostras de sangue de pai e filho, até que provem o contrário. Agora, se der negativo, a senhora acha que a relação dos dois pode abalar? Vai ser tratada do mesmo jeito. Ela tem mais dois e eu trato como se fosse todos meus, todo o sangue meu. E a relação dos dois, do casal? É bem. E se der negativo? Eu acho que vai continuar, muito bem. Vão superar isso? Vai superar, sim. A senhora, como vó, o que o coração diz aí? Para mim não muda nada. E o que o coração está dizendo? Vai dar positivo, negativo? Ô Patrícia, eu acho que depois de tantas dúvidas, eu também fiquei com a dúvida, eu acho bom. Eu também estava torcendo para fazer. Quer que dê positivo? Eu quero que dê positivo. Já é seu neto? Já é meu neto, desde quando nasceu.